Já vimos que se pegarmos numa unidade, e neste exemplo a unidade é o círculo verde inteiro, se o dividirmos em 5 secções iguais, 1, 2, 3, 4, 5, então dividimos em 5 secções iguais, e se selecionarmos uma dessas 5 secções iguais, então vamos supor que selecionamos esta secção aqui, que selecionamos 1 quinto da unidade, uma das 5 secções iguais. Poderíamos fazer exatamente o mesmo numa reta numérica. Tudo o que fizemos até agora foi lidar com figuras, mas podemos fazer a mesma coisa numa reta numérica. Então, deixem-me desenhar aqui uma reta numérica. Deixem-me desenhá-la suficientemente grande para termos noção das coisas. Então, vai até ali. Vamos dizer que isto é 0, isto é 1, e isto é 2. E, claro, poderíamos continuar se tivéssemos mais espaço, até ao 3, 4, e assim sucessivamente. E o que quero fazer, em vez de pegar num círculo e dividi-lo em 5 secções iguais, quero tirar a secção da nossa reta numérica entre 0 e 1, e dividi-la em 5 secções iguais. Então, deixem-me ver se consigo fazer isto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Parece-me bem. Estou a desenhar isto à mão tão bem quanto consigo. Mas vamos assumir que temos 5 secções iguais. Então, na vossa opinião, como devemos chamar a este número aqui? Bom, é exatamente a mesma ideia. Entre 0 e 1, percorri a primeira das 5 secções iguais até ao 1. Na realidade, deixem-me fazer isto um pouco melhor, podemos fazer as secções iguais um pouco melhor. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos pensar sobre isto. Como devemos chamar a este número aqui? Este número está claramente entre 0 e 1. Está claramente mais próximo de 0. E percorremos a primeira das 5 secções iguais até ao 1. Bom, faz todo o sentido. Reparem, tínhamos aqui 5 secções iguais. 5 secções iguais. E percorremos uma delas, a primeira, em direção ao 1. Então, a este número aqui devemos chamar 1 quinto. Então, quando estamos a falar sobre uma fração, 1 quinto, não estamos apenas a dizer que parte de uma pizza comi ou algo do género. Isto é, efetivamente, um número. Isto é um número. E podemos marcá-lo na reta numérica. Agora podem dizer Ok, bom, isto é um quinto. Mas, e em relação aos outros traços? Que números teriam eles? Bom, a ideia é a mesma. Se aqui, em vez de pintar uma das 5 secções iguais, se pintasse duas das 5 secções iguais, já não diria que isto é um quinto, diria que é dois quintos. Então, se percorrer duas das secções iguais em direção a 1, devo chamar a este número aqui? Devo chamar-lhe? Dois quintos. E poderia continuar. Isto aqui seria 3. 3 sobre 5. Isto aqui, percorri uma, duas, três, quatro das 5 secções em direção a 1. Então, chamar-lhe-ia 4 quintos. 4 quintos. E poderia continuar. Poderia chamar a isto aqui, percorri 5 das secções iguais em direção a 1. Então, poderia chamar a isto 5. Deixem-me fazê-lo a vermelho. Poderia chamar a isto 5 sobre 5. Podem dizer, espera, mas 5 sobre 5 leva-nos a 1. E está correto. Se pintássemos 5 coisas destas, deixem-me fazer isto de forma mais clara. Se pintássemos, não é a cor que eu quero usar. Se pintássemos 5 coisas aqui, Já vimos que pintar 5 coisas. Deixem-me fazer isto melhor. Se isto é 5 sobre 5, ou 5 quintos, já vimos anteriormente que isto é a unidade. E aqui, se percorrermos 5 quintos do caminho até 1, alcançamos a unidade 1. 5 quintos é exatamente o mesmo. 5 quintos é exatamente o mesmo que 1. É igual à unidade. 5 quintos é exatamente o mesmo que 1.